Esse papo de não haver anistia é conversa mole para boi dormir. Sistematicamente tem havido anistia. Se olharmos para trás, para casos semelhantes no passado, basta decorrer algum tempo, o episódio do moti estará esquecido e todo mundo será anistiado. Esse acordo que põe fim à greve também cheira mal. O governo só poderia negociar se os PMs voltassem ao trabalho. Ou seja, esse acordo torna-se um incentivo para que as PMs de outros estados brasileiros adotem a insubordinação e a violência como forma de reivindicar uma situação melhor. Isso é uma vergonha.